Quatro dias após o parto, eu tive que pegar todas as minhas coisas e o meu filho de sair de dentro da minha casa. Quando eu casei com o meu marido, minha sogra, ela deu pra ele uma casa. Ele é aquele tipo de homem, né, grudado na barra da saia da mãe e só faz o que a mãe dele quer. Achei que depois que o bebê nascesse, né, ele ia mudar e criar um pouco mais de maturidade. O dia que eu cheguei na maternidade, ele pegou, trouxe a mãe dele pra dentro de casa. Dizendo que a mãe dele sabia cuidar do bebê e que eu não sabia porque eu não tinha experiência nenhuma. Um absurdo, um absurdo, foi quando o bebê completou três dias de nascido, que ela disse que não era nem eu, nem o bebê, tomar banho, passar o dia inteiro sem tomar banho. A gente só poderia tomar banho do quarto dia em diante e com sete dias também não era pra tomar banho. Com vinte e o dias não dei ouvidos a ela e peguei, tomei meu banho, dei banho no meu filho. Foi no quarto dia, ela me trancou dentro do quarto e disse que eu não poderia sair de lá até o sétimo dia porque eu quebrei uma regra. E com sete dias não podia tomar banho nem dar banho do bebê e eu não ia fazer isso porque ela estava de olho em mim. Pegou todas as roupas coloridas do meu bebê e escondeu dizendo que ele só poderia usar roupa colorida depois de um mês, que durante o primeiro mês era só roupas brancas. Ela disse que se eu lavasse a cabeça antes de dois meses eu ia ficar doida, que eu ia quebrar resguarde. O banho do bebê não molhava o bebê, era só pra passar um paninho úmido, que o bebê não ficava sujo nem suado pra precisar estar dando banho de água. Quando meu marido chegou do trabalho e que abriu a porta eu já estava com tudo arrumado, peguei todas as minhas coisas e fui pra casa da minha mãe. Eu disse a ele, né, ou ele aluga uma casa ou eu não volto mais. E ela foi, chegou aqui, veio aqui atrás de mim na casa da minha mãe dizendo que é pra mim voltar, que a casa é dele, que ela não vai deixar o filho dela alugar outra casa. Me diga aí, gente, o que vocês fariam nessa situação?